Fingol Manto Gris, o rei dos Elfos Sindarin, que durante muito tempo foi o único Kala Kendi da Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de a gente falar do grande Fingol Manto Gris, já peço que dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Aliás, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele seu TH para a gente subir na relevância do YouTube. Por falar em relevância, aqui embaixo tem o botão Seja Membro e você pode fazer parte da nossa Membership do TT, tendo acesso a conteúdos exclusivos. Clica aqui embaixo. Sim, depois de ter feito o TT 100, 200, 300, 400, 500, agora também o 600 cai comigo. E eu estou afirmando, eu não burlo o sistema. Simplesmente cai comigo. No TT 500, falamos da Melian, a Maia. E agora no 600, vamos falar do seu poderoso companheiro Fingol. Para a gente começar o estudo do Fingol, vamos à etimologia do seu nome, saber o que as palavras que compõem o seu nome querem dizer. Fiz uma telinha bacana para vocês, então vamos lá. No original temos o nome Elue Singolo, que está em Quênia, sendo El estrela e UE o radical masculino. Então temos algo como Homem Estrela, Estrelado ou O Estelar. Já a outra parte do seu nome em Quênia, Singolo, quer dizer capa cinzenta, ou na nova tradução, manto gris. Isso por causa do seu cabelo, que era tão claro que parecia um branco prateado. O Fingol, na verdade, tinha o cabelo platinado. Super chique, super fashion ele. Este nome adaptado para o Sindarin, ou seja, para o élfico cinzento, ficou Elue Singol, nome pelo qual ele é realmente mais conhecido. El é um dos radicais de Sindarin para Estrela também. E o U de Elu aparenta ser uma terminação de gênero, indicando o masculino. O Fin vem de Find e indica cinza, como Sind no Quênia. E o Col é manto capa, logo o sentido é idêntico, tendo aí o mais ou menos algo como Estrelado Manto Gris. Além desse nome, o Elu Fingol, que é um nome consolidado já dentro do Sr. Arílion, o Fingol teve outros nomes ao longo da construção da mitologia, e eu também trouxe uma telinha para a gente acompanhar. Em outras versões do Legendário, no primeiro volume da História da Terra-média, no Livro dos Contos Perdidos Parte 1, o nome dele em Quênia, ou seja, o idioma embrião do Quênia, é LINGUE TINTO. Mas também tem duas formas com as sílabas trocadas, que fica TINTO LINGUE, e uma mais usada, que é TINWE LINTO. Essa aqui o Tolkien brincou com as palavras, indicando que era uma pequena estrela ou algum tipo de brilho. Um deles ainda pode ser uma superfície de lagos ou de água, possivelmente locais que espelham ou refletem a luz. Então, TINWE LINTO, do Quênia, trazido para o gnômico, que é o antecessor do idioma Sindarin, era TINWE LINTH. E esse TINWE LINTH já é familiar para muitos leitores, pois ele é usado nas versões da história que nós temos no Livro dos Contos Perdidos, só que dessa vez o Parte 2, que é o segundo volume da história da Terra-média, e também na história do livro Beren e Lúthien, que a gente já tem aqui em português. Apesar de muitas mudanças no nome até se chegar no Thingol, a gente percebe que uma coisa nunca mudou na história do Thingol, que é ele sempre abandona parte do seu povo para ficar com a sua companheira, Amélian. A gente percebe muito bem isso lendo Beren e Lúthien, que o processo criativo do Tolkien ia mudando, mas algumas coisas eram assim imutáveis, e essa era uma delas. Elwë, ao que tudo indica, despertou no lago Quívenin, mas não foi a primeira geração, mas sim descendente de uma das primeiras gerações. Lembrando que o lago Quívenin ficava no extremo leste da Terra-média. Elwë tinha dois irmãos. Sim, muita gente que leu Só o Silmarillion está acostumada a escutar falar do Owe, que é o grande rei dos Teleri em Aman, mas ele também teve um outro irmão chamado Elmu. E para quem está estranhando isso, não se preocupe, porque no TT de domingo, o Sergion vai falar tudo sobre esse irmão caçula do Elwë e do Owe. Por fazer parte desses primeiros elfos, ele era tido como um grande entre seu povo. O seu povo eram os Lindar. Ué, como assim os Lindar? Isso mesmo. O povo dele se autoproclamava os cantores, que é Lindar. Só que a gente vê isso em outros lugares. Ered Lindon, dos elfos verdes, de Ossirian, a gente vê também esse nome. E em Lindorinan, a futura Lórien, tinha como nome isso daí. Por quê? Porque eram os elfos silvestres que também faziam parte do grupo Teleri. O nome Teleri mesmo só veio a ser dado depois da Grande Marcha. Por quê? Quer dizer, aqueles que chegam por último. E foi dado pelos Vanyar e pelos Noldor. Por quê? Como o grupo dos Vanyar e dos Noldor andava mais rápido, os Teleri sempre estavam por último. Porque eles eram muito grandes. Mas, para facilitar aqui o nosso linguajar, não vou usar Lindar. Apesar deles se chamarem assim. E vamos falar somente Teleri. Quando Vala Oromi encontra os primogênitos, ele faz um convite para eles irem a Aman. E aí nós temos que três grandes clãs, que eram Vanyar, Noldor e os Teleri, escolhem cada um um embaixador para ir lá e ver Aman e trazer informações para os outros que estavam na Terra-média. Os embaixadores foram Inwë pelos Vanyar, Finwë pelos Noldor e Elwë pelos Teleri, que era a maior das hostes. Importante citar aqui que Finwë e Elwë eram melhores amigos e muito ligados um ao outro. Eles foram a Aman, viram todo o esplendor da terra dos Valar sobre a luz das duas árvores e então, depois de verem o quão gloriosa poderia ser a vida dos elfos, eles voltaram e cada embaixador falou com seu povo. Existem diferentes versões sobre o que cada embaixador falou com seu povo, inclusive na natureza da Terra-média a gente vê isso. Mas a gente sabe que o Elwë tinha pelo menos uma opção de andar até chegar ao Grande Mar, porque ele achou muito bonito o mar, e outros também com que ele realmente queria levar todo o povo a Aman. Desta forma ele incentivou seu povo, os Teleri, a fazer a Grande Marcha rumo ao extremo oeste para ir até Valinor, junto com os Vanyar e com os Noldor. Só que como seu grupo era muito grande, eles não tinham somente um líder, no caso o Elwë. Tinha também o irmão do meio, o Olwë, que também dividia essa liderança do grupo. Quando eles começaram a Grande Marcha, teve um grupo de elfos que resolveu não ir. E esse grupo de elfos é 100% dos Noldor e dos Teleri. Não teve nenhum Vanyar que ficou na Terra-média. E esses que ficaram, que nem começaram a Grande Marcha, nós chamamos de Ávari. Nós sabemos também que o grupo que começou não foi exatamente o que chegou, porque outros foram desistindo no meio do caminho. Conforme a marcha ia acontecendo, nós sabemos que em diferentes pontos eles iam ficando. E um grupo expressivo desses elfos ficou na região da Grande Floresta Verde, dos Campos de Lys, do Vale do Anduin, e naquela área que no futuro seria Lothlórien. Todos esses arredores aí acabaram ficando um grande contingente dos Teleri. Esses se tornaram os elfos Nandor, que no futuro vieram a dar origem aos elfos verdes de Beleriand e também aos elfos silvestres, que a gente conhece na Grande Floresta Verde, ou seja, em Treva Mata, e em Lothlórien. Nós temos TTs para todos esses grupos aqui. Tem um que fala sobre a divisão dos grupos, a gente vai colocar aqui embaixo, e também um somente sobre os elfos verdes de Ossirian. Todos esses eventos da Grande Marcha duraram muitos anos. Por quê? Porque eles tinham parada, descanso, acampamento, ficavam um tempo. E ainda mais se tratando dos Teleri, eles iam ficando cada vez mais para trás, porque era muita gente para tomar conta, e aí você tinha essas paradas e tudo mais. Somente quando os Teleri atravessam as Montanhas Azuis e entram em Beleriand, é que eles chegam perto dos Vanya e dos Noldor. Então tem que o Helaway fala, poxa, eu vou visitar meu amigo Finwë, que a gente já tinha dito que eram os melhores amigos. E aí ele se dirige, então, ao acampamento dos Noldor. Porém, no meio do caminho aconteceu algo inesperado. Quando ele estava passando perto da floresta de Nan Elmoth, ele escutou uns roxinóis cantando. E com o brilho das estrelas e aquele som, ele resolve entrar na floresta. E sabemos que é dito. Lá ele encontrou Melian, e esta encheu todo o seu coração com assombro e desejo. Esqueceu então completamente todo o seu povo e todos os propósitos de sua mente. E, seguindo os pássaros, sobre a sombra das árvores passou-se para as profundezas de Nan Elmoth e se perdeu. Melian não disse palavra. Mas, estando cheio de amor, Helaway veio até ela e tomou sua mão. E, de pronto, um feitiço foi posto sobre ele. De modo que ficaram assim enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles. E as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras antes que dissessem palavra. Assim, o povo de Helaway, que o buscava, não o achou. Helaway assumiu o reinado dos Teleri e partiu, como se conta mais tarde. Ou seja, o Fingal chegou em Beleri e falou, pô, vou visitar meu amigo. No meio do caminho ele escutou os roxinóis. A gente tem que lembrar que não tinha roxinóis em Beleri, na Terra-média. Aliás, os pássaros mesmo, muitos pássaros, quem ensinou a cantar foi Amélia. Quando ele escutou os roxinóis e tinha um brilho extremo naquela floresta, ele ficou meio perdido e foi lá ver. E ela encontrou Amélia e, de fato, ele se apaixonou imediatamente. Na verdade, Amélia meio que jogou um feitiço nele. Ô produção, Amélia também foi ligeira e foi safadinha nessa história, não é não? Eles ficaram por anos e anos em Nan Elmoth, enquanto os Teleri procuravam enlouquecidos pelo Helaway. Chegou um ponto que a marcha teve que sair e aí o Owe resolveu tomar a liderança do grupo e aí sim realmente levar a maior parte, a parte mais expressiva dos Teleri para Amann. Mas, como eu disse, foi uma parte expressiva, mas uma outra parte também importante resolveu ficar na Terra-média, pois amavam Elwe e a sua liderança e não desistiram de procurá-lo. Só que aí eles se auto-intitularam dessa vez não mais Lindar, porém Eglath, o Povo Abandonado. Demorou tanto que assim, quando o Helaway sumiu, os três clãs ainda ficaram um bom tempo em Beleriand. Depois que os Vanier e os Noldor resolveram ir, atravessaram o mar, aí os Teleri esperaram mais alguns anos. Depois que os Teleri resolveram ir dessa vez, com a segunda leva, é que eles apareceram. É muito difícil a gente chegar num cálculo sobre quanto tempo eles desapareceram. Mas aí, se fizer um cálculo médio, por algumas cronologias que a gente tem, dá mais ou menos uns 200 anos que Melian e Fingal ficaram na floresta. Ele que já era tido grande no seu povo, com a presença de Melian, cresceu ainda mais. E quem olhava para ele o achava ainda mais belo, forte, e desta forma também ele se tornou o mais alto dos filhos de Ilúvatar, parecendo um senhor dos Maiar. Com o tempo, essa nomenclatura do Povo Abandonado que eu comentei, Eglath, deu lugar aos elfos Sindar, os elfos cinzentos. O porquê de ser cinzento existe em algumas discussões. Dizem até que poderia ser pelo cabelo do Fingal ser cinzento. Mas também existe uma questão. Os Eldar de Aman são os elfos da luz, os Calakwendi. E a gente tem que os Ávari são os elfos da escuridão, os elfos das trevas, porque nunca viram a luz. Porém os Sindar são do meio, são os elfos do crepúsculo, porque eles estão nessa área cinza mesmo. Porque eles eram mais evoluídos que os outros elfos que ficaram, mas não chegavam a ser tão fortes quanto os Eldar de Aman. Dessa forma, Elwen se recusou a ir a Aman, ficou em Beleriand e se tornou o rei dos elfos Sindar, e passou a ser conhecido como Fingal, Manto Gris ou Capa Cinzenta. A ele, Melian deu uma filha, Lúfin, a mais bela de todos os filhos de Ilúvatar que pisaram em Arda. Então, com o sangue de Melian e Fingal, toda a força das primeiras gerações dos elfos e do sangue angelical dos Maiar, elevaram tanto homens quanto elfos e mudaram para sempre a história de Arda, reverberando até mesmo nos tempos do rei Elessar. Melian e Fingal ficaram reinando na região de Nan Elmoth, nas florestas de Region e Neudoreth. Porém, com o dom da premonição de Melian, ela estava já prevendo a soltura de Morgoth, e falou para Fingal que ele construísse uma fortaleza para proteção. Deste conselho de Melian e do trabalho árduo dos Anãos de Belegoth, temos a construção de Nenegroth, as Mil Cavernas, o reino de Melian e Fingal. O reino escavado nas cavernas ficava entre as duas florestas de Region e Neudoreth, e também próximo do rio Sgaldwin. E ele era até difícil de descrever em palavras, pois unia a maior das artes e engenhos dos Naugrin, dos Anãos, e dos Elfos. Fingal pagou os Anãos com muitas pérolas vindas da Ilha de Balar, que Círdan trazia para ele. Mas, em especial, o Senhor de Belegoth recebeu uma pérola muito grande chamada Ninthelos. O reinado de Fingal era em toda Beleriand e ele ainda dispunha de uma grande amizade com os Anãos, e desta amizade ambos os povos tiraram grande proveito. Depois de um certo tempo, alguns Elfos chegaram vindos da Terra-média a Beleriand e ganharam a permissão de Fingal para morar na região de Ossirian. Esses Elfos então foram chamados dos Elfos Verdes de Ossirian, e foram recebidos com muito carinho por Fingal e seu povo, pois eles eram Nandor, logo uma parte dos Teleri que tinham se desgarrado durante a Grande Marcha. Entre o colóquio em Fingal e os Elfos Verdes, eles informaram que no leste haviam muitas criaturas sombrias e estranhas, em especial os Orques. E esse murmurinho sobre essas criaturas já estavam até em Nogrod e Belegoth, as Casas Anãs. Com esses rumores das criaturas sombrias do leste e também com a eminente soltura de Morgoth, Fingal novamente contrata o trabalho de Artífices dos Anãos para desta vez fazerem um grande arsenal para os Elfos Sindarin. Após a tragédia da morte das Duas Árvores de Valinor, Morgoth chegou em Beleriand e, chegando em Angband, os seus Orques haviam se multiplicado. Mesmo antes dos Noldor chegarem, ele saiu e atacou Círdan e Fingal. Os Elfos saíram vitoriosos, pois ainda eram fortes, haviam sido alertados, mas também tiveram ajuda dos Noldor recém-chegados. Depois disso, Melian resolve criar uma proteção ao redor das florestas de Region e Neldoré, sendo conhecida então essa terra agora como Doriath, a Terra do Cinturão, o Reino Protegido pelo Cinturão de Melian. De todos os Noldor, apenas os membros da casa de Finnarfin foram recebidos em Doriath, pois eles eram filhos de Eärwen, a donzela cisne de Al-Qualond, sobrinha de Fingal. Com a chegada dos príncipes Noldorin, Fingal estipulou que eles poderiam ter reino somente na região norte, pois ele era senhor de toda Beleriand. Ele não mantinha nenhum contato e não tinha nenhuma relação boa com os príncipes Noldorin. Quem fazia isso, na verdade, era seu sobrinho-neto, Fingrod, irmão mais velho de Galadriel. Fingal sempre estranhou os príncipes Noldorin, mas quando ele ficou sabendo do fratissíde de Al-Qualond, ele proimeu que os elfos falassem o alto élfico, o Quenya, nas suas terras. Desta forma, o Sindarin ganhou mais força. Fingal, Galadriel e seus irmãos ficaram um tempo em Menagroth. Só que Fingrod ficou encantado com a beleza de Menagroth e queria construir um reino à sua semelhança. Desta forma, falou com Fingal, que indicou uma região onde futuramente seria construído Nargothrond. E justamente pela construção novamente de uma outra fortaleza, um palácio dentro das cavernas, é que Fingrod ganhou seu apelido, Felagond, o escavador de cavernas. Dando alguns saltos de anos, nós temos que, depois de um tempo, Atravessando as Montanhas Azuis chegam os Homens, ou seja, os sucessores. Porém, Fingal também não gostava deles e eles ficaram nas vassalagens dos príncipes Noldorin. E o Fingrod novamente fazia esse intercâmbio entre eles, inclusive para falar que ele não queria que os Homens ficassem perambulando em suas terras. Vocês estão vendo que o Fingrod é tipo o assessor de imprensa, é o Relações Públicas do Fingal, né? Mas Melian, com sua premonição, sabia que Beren chegaria em Doriath, e que sua vida estaria ligada à Sina e ao destino de Lúthien. Porém, quando de fato eles chegam até a corte de Fingal, ela percebe que uma sombra cai sobre seu marido. Mas Fingal olhou em silêncio para Lúthien e pensou em seu coração. Homens infelizes, filhos de pequenos senhores e reis breves, Um desses há de deitar mão sobre ti e continuar vivo. Então, rompendo o silêncio, disse Vejo o anel, filho de Barahir, e percebo que tens brilho e te consideras poderoso. Mas as façanhas de um pai, ainda que seu serviço me tivesse sido dado, não valem para ganhar a filha de Fingal e Melian. Eu também desejo um tesouro que me é negado, pois rocha e aço e os fogos de Morgoth guardam a joia que quero possuir contra todos os poderes dos reinos élficos. Contudo, ouço dizeres que forças como essas não te acovardam. Segue o teu caminho, portanto. Traze-me em tua mão uma Silmaril da coroa de Morgoth. E então, se ela quiser, Lúthien pode dar sua mão à tua. Então, há de ter minha joia. E embora o fado de Arda esteja contido nas Silmarils, ainda assim há de me achar generoso. Mas Beren riu. — Por baixo preço — disse — os reis élficos vendem suas filhas, por gemas e coisas feitas por arte. Mas se é esse o vosso desejo, Fingal, vou realizá-lo. E quando nos encontrarmos de novo, minha mão há de segurar uma Silmaril da coroa de ferro. Pois não contemplastes pela última vez a Beren, filho de Parahir. Então olhou nos olhos de Melian, que não falou. E disse adeus a Lúthien Tinúvio. E inclinando-se diante de Fingal e Melian, desembarassou-se dos guardas à sua volta e partiu de Menegroth, sozinho. A Beren e Lúthien Melian alertou Fingal que um destino unia Beren e Lúthien. Mas Fingal não deu ouvidos aos seus conselhos e, desta forma, acabou por selar a própria morte ao pedir uma Silmaril pela mão de Lúthien. Após todos os eventos do livro Beren e Lúthien, temos que o lobo Karkaroth invade e consegue quebrar o cinturão de Melian. Beren é morto, mas a Silmaril é recuperada. Com isto, Fingal muda sua ideia sobre os homens mortais e passou a vê-los com mais respeito. Essa mudança ficou evidente em Fingal quando, anos mais tarde, eles adotam Túrin, filho de Húrin, como seu filho adotivo em Doriath e ele foi criado como um príncipe. E é dito que ele fez isso justamente porque Morwen, a mãe de Túrin, era aparentada de Beren e porque o próprio Fingal tinha muito respeito por Húrin, o guerreiro. Sabemos que Túrin cresceu forte, resoluto e poderoso sob a tutela do rei e da rainha de Doriath. Então temos todos os eventos de os filhos de Húrin e a forma como a espada negra Anglahel chegou nas mãos de Túrin através de Beleg. Sabemos também que essa espada tinha uma outra espada-irmã e feita com o mesmo metal negro com brilho vermelho. As espadas-irmãs haviam sido forjadas por Eol, o elfo negro com o material derivado de um meteorito. Ao final da trágica história contada em Os Filhos de Húrin, sabemos que Húrin chega até Doriath e joga o Nauglamir, o colar dos anãos de Fingalot Felagund, aos pés de Fingal. Fingal se apegadou de Húrin, pois agora já entendia melhor os homens mortais e também como pai entendia sua dor. Somente pela voz de Melian, o feitiço de Morgoth foi quebrado e desta forma Húrin pôde contemplar toda a sua dor e a verdade do que havia acontecido com seu filho. Em posse do Naunglamir e de uma das Silmarils, Fingal desejou uni-las em uma joia como jamais vista na história da Terra-média. Mas em sua soberba e desejo pela Silmaril, brigou com os anãos que trabalhavam em Menegroth e assim foi morto. Com esta profunda tristeza da perda de seu amado, Melian retirou o cinturão ao redor de Doriath, deixando seu corpo e voou por sobre o mar voltando aos jardins de Lórin. A Silmaril foi recuperada pela força e astúcia de Beren e seu filho, Dior Eluhil, neto de Fingal e Melian. Dior reinou em Doriath e trouxe vida ao reino destruído. Mas esta é uma outra história. E essa foi a história de Fingal, capa cinzenta. Mas ainda temos muitas curiosidades legais. Por exemplo, era dito que ele era o mais alto dos filhos de Ilúvatar. Como que a gente pode chegar à medida dele? Não há como cravar. Mas nós temos documentado a altura de Elendil, o alto. E ele tinha em duas versões do Legendário, 2,43 ou 2,13. Eu vou explicar depois em um vídeo próprio porque eu vou usar agora 2,13 como altura, ok? Porque ele tinha um conflito entre O Senhor dos Anéis e Escritos Antigos e com os escritos que a gente tem nos Contos Inacabados. Então vamos estipular que Elendil, o alto, pai de Sil, Dorianário, tinha 2,13. Logo, se ele é o máximo documentado que a gente tem, a gente pode falar que o Fingal tinha pelo menos 2,14 de altura. O que já é muito mais alto que muita gente da NBA. Por exemplo, o LeBron James tem 2,06 e o Kevin Durant tem 2,08. O Fingal tinha 2,14 no mínimo. E a sua idade? Novamente, não dá para cravar. Sabemos que ele nasceu em Wyvernon, mas não que ele seja da primeira geração. Então, por um cálculo razoável, a gente pode chutar que ele tem entre 4 e 5 mil anos de vida. Só que ele foi rei por quase todo esse período. Uma outra curiosidade também é a beleza da sua heráldica, ou seja, o escudo de sua casa. E a gente fala tudinho sobre essas heráldicas no TT 74, que eu vou colocar aqui embaixo. Como dito na introdução, ele era um elfo Cinda, mas também era um Cala Quende. Ou seja, ele era um elfo da luz, assim como Zeldar, porque ele viu a luz das duas árvores de Valiumon. Uma outra curiosidade é o nome de seu neto, Dior Eluhil, que quer dizer herdeiro de Elú Fingal. E, de fato, ele foi o último rei de Doriath. Outra curiosidade são os títulos de Fingal. Fingal não tinha somente um título, ele tinha. Assim como Turgon, sendo o rei de Gondolin, ele tinha o mesmo título de o rei oculto. Além de o rei de Doriath, rei dos Sindar, alto rei dos Teleri e senhor de Beleriand. E a última curiosidade é o nome da espada de Fingal, Aranruth, a Ira do Rei, que não se perdeu com a queda de Beleriand, mas virou uma das relíquias dos reinados de Númenor. Na conclusão desse vídeo gigantesco, temos que Fingal mudou de nome algumas vezes, mas a ideia de estrelado e capa cinzenta sempre se manteve. A ideia dele ser um líder e poderoso dentro da sua hoste dos Teleri ou dos Lindar também se manteve. E ele sempre deixa parte do seu grupo em amor a Melian. Ele teve uma trajetória muito interessante. A sua filha também impactou toda a história da Terra-média, inclusive nos eventos de O Senhor dos Anéis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. TT de gala para o número 600. Deu um baita trabalhão. E como dito agora há pouco, também temos aqui a camiseta do Earendil, ou seja, que é marido e esposo de Elwyn, descendente direto da linhagem de Fingal. Vocês podem encontrar este e mais três modelos na nossa homepage dentro do site da Nerdstore. Outras formas de ajudar o TT é curtindo, comentando, compartilhando, deixando aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquele seu TH aqui nos comentários, e também comprando seus produtos pelos nossos links da Amazon, nossos links da Submarino, se tornando um membro aqui do canal. Enfim, tem muitas formas. Tem até o PicPay. É só fazer um Pix para a gente, seja pelo PicPay ou pelo seu banco de preferência, que ajuda demais. Um real ajuda, e ajuda muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Namárië.